Fala aí piloto, eu sou o Fumacinha Neto, esse aqui é o nosso canal, então acelera, porra! Chegando aí com mais um videozinho, hoje mais um rolê, um rolê com uma moto, inclusive que já pediram aqui no rolê, hein? Quem pediu foi o Marcelo Abuki, meu irmãozão. Tá aí, Marcelão, hoje a moto é em sua homenagem, irmão. Rapaziada, se você tem alguma ideia de alguma moto, coloca aqui nos comentários, quem sabe eu arrumo a moto aí emprestada com alguém pra gente dar uma acelerada e ver como é que fica a performance dessa moto na pista, beleza? Antes de dar o rolê, sempre bom lembrar pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu likezão, se você curtir esse vídeo você compartilha, chama um amigo pra se inscrever aqui no canal e ó, ó aqui ó, se liga a criança aqui ó. É isso aí rapaziada que curte a motinha dois tempos, DTzinha 200R, já deixar aqui meu muito obrigado pro Vitinho. Que me deixou dar um rolê na motinha dele, ficou pronta agora. Eu tive uma dessa aqui de rua, tenho muita saudade. Vamos dar uma voltinha na moral aqui, DTzinha 200R. Você que curte motinha dois tempos, curte DT 200, curte DT 200R, curte a Grali, curte todas as motinhas dois tempos aí, as rainhas do Velocross, do Motocross, da trilha. Já deixa o seu likezão aí no vídeo, se inscreve aqui no canal. Vem, se inscreve aqui no canal. Tchau! E aí Vamos lá. Olha o barulho do 2 Tempo falando alto. Essa moto aqui tem o famoso YPVS. Opa, deu uma erradinha aqui, hein? Eu não sei se ela está distracionando ou se ela está patinando um pouquinho a embreagem. Mas é uma moto bem legal. Bem levinha. Muito levinha, viu galera? Contorna bem as curvas. Vamos abusar um pouquinho aqui nessa curva aqui agora. Vamos ver como é que ela se comporta. Vamos manter ela no YPVS aberto agora aqui. Vamos dar uma volta rápida. Vamos lá. Muito legal, galera. Falta um pouco de freio. Já deu para detectar que está com o freio dela. Já está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Música Teve até ultrapassagem aí nos mano, ó Música 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 Então é isso aí galera, esse aqui foi o rolê de hoje DT200R Música Música E aí deu um pouquinho, deu uma atrapalhadinha aí Mas o motor é sensacional, na hora que abre o YPVS parece um carro turbinado Tem um torque absurdo, dá um tranco nervoso Suspensão traseira é da hora Pelo menos para o Velocross, dá para andar tranquilamente Pode vir para o Velocross com a sua DT200R Motorzinho responde legal Certo? Regra básica sempre, acelera porra Valeu 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 Valeu